Fala aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e sejam muito bem-vindos ao canal do Blog Halé. Bom, trazendo hoje para vocês o unboxing do Xbox One, a nova geração de consoles, equipamento top, na verdade a gente vai testar para saber isso tudo, mas pelo que eu tenho visto dos reviews, das análises, não está perdendo em nada para o PS4. Na verdade, o que a galera costuma colocar sempre é que tem uma diferença em algum lugar, tem serrilhado, o fato da memória ser DDR5 para DDR3, galera, isso daí no conjunto geral acaba sendo imperceptível, entendeu? Eu acho que assim, só para a galera que é muito bitolada mesmo em gráfico e olha que eu curto bastante, acho que faz a diferença. Na minha geração passada que era o Xbox 360, eu já notava isso, por exemplo, gostei, joguei muito GTA IV, mas não era tão fã assim justamente por causa dos gráficos, dos bugs. Mas adorei o GTA V, foi um jogo que tomou bastante tempo da minha atenção, só que como todo mundo, a gente quer coisa nova, quer experimentar coisa nova. E é isso daí, vamos fazer o nosso unboxing, tem minhas biolongas, vamos ver a caixa do Xbox One aqui, é isso aí. Xbox One, vamos ver o que tem, o equipamento tem em português, vamos ver o que tem na caixa e inclui. Um console, Xbox, um sensor Kinect, um controle sem fio, Xbox One, fone de ouvido Xbox One para bate-papo, um headset que eu achei, pelo que eu tenho visto nos vídeos aí, parece que foi muito bem feito. Cabo HDMI, Wi-Fi interno, lógico, disco rígido de 500 GB. Beleza, requisitos dos sistemas. Mas, lembrando que a gente vai ter que fazer, conectar o equipamento à internet, ele vai ter uma atualização obrigatória, pelo que eu tenho visto. A parte de trás. Vocês desculpem a qualidade da imagem, sair tremida, porque fazer isso sozinho é rabo de foguete, mas, para mim não faz muita diferença não. A questão é mostrar o console para vocês, o unboxing. A parte de baixo, é muito interessante, vamos lá com a nossa faca do MacGyver. É isso aí. Deixa eu dar um pique aqui. Beleza. Só um instantinho aí, galera. Beleza, voltamos. Deixa eu tombar o console aqui. E vamos lá ver essa belezinha Lembrando que a minha edição não é a edição Day One Então a caixinha é verde mesmo Mas isso aí é um problema Pra mim não tá fazendo muita diferença não Vamos ver o que tem na caixa Ah Uma coisa que me dá raiva Essa galera que faz unboxing Mostra assim, ah, vem um headset Pô, eu quero ver como é que é o headset Quero ver Entendeu? Eu quero ver o material Mostrar pra vocês, tem que mostrar, cara Pra saber como é que é a porcaria do negócio Uma coisa é caba HDMI Agora o controle, headset, a gente faz questão de ver Vou tirar aqui do plástico Olha só isso Material infinitamente melhor Do que o da geração passada Deixa eu tirar isso aqui Pô, fazer isso aqui Não tá rabo, viu, cara Ah, olha só Esse conectorzinho aqui Ele vai direto no controle Controle Daqui a pouco a gente vai confirmar se ele Funciona só com pilha Essa porcaria Que a Xbox Deu esse vacilo A Microsoft, né Aí a gente vê É de espuma aqui Mas é uma espuma Bem diferenciada Não é aquelas vagabundinhas Que você puxa e sai, não Ela é bem mais fixa Bem mais Mas parece meio emborrachada Entendeu Muito bacana Aqui o microfone Aqui Tá aí o headset Beleza, headset Vem pra cá Vamos ver Folhetinhos Depois eu dou uma olhada Acessórios Beleza Corta esse pedaço aqui Aí temos Cabo de energia Cabo de energia Mais panfletinhos Guia de instalação rápida Ah, temos aqui o controle Todo mundo falou bem pra caramba Desse controle Agora eu quero ver Amiguinhos Isso mesmo Sem medo De ser feliz Isso mesmo Ah, veio pilha junto É uma bosta Tá com pilha Não se recarregava igual O Playstation 4 Mas é isso aí, cara Vem aqui duas Pilhas Duracell Ah, ah Aqui tá o novo controle Menininho Vamos ver mais de perto Cara, ele tá muito melhor Que o anterior O de pad Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem Aqui é onde tem um caixa Parte de trás Olha esses gatilhos Cara Caraca Olha aqui O botão De início Tá fantástico Galera Controle Modificou muito Assim Tá parecido com o outro Mas tá muito melhor Tá muito mais Macio Aqui tá com plástico Ainda Mas tá muito melhor Cara Ele vem com as pequenas Ranhuras Aqui Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo Aqui Isso ajuda Parece que tá menor O analógico O encaixe O encaixe de dedo Tá muito melhor Caramba Eles acertaram No controle Ficou muito top Viu Vou deixar o controle Separado Aqui Vamos lá Voltamos pra caixa O tijolão Do carregador Deixa eu tirar ele Aqui Ó Não sou A favor De Famboiolismo Mas uma coisa Que eu tenho percebido Bastante É que a galera Tá colocando Muito vídeo De PS4 E tá esquecendo De colocar Vídeo Do Xbox One Então assim Como o nosso canal Acabou adquirindo Primeiro O Xbox One Então a gente vai Ter bastante jogo Aliás Vamos com calma Porque eu vou ter que Adquirir primeiro Mas se o canal Crescer Se vocês ajudarem Quem sabe a gente Começa a adquirir mais Aqui tá o carregador Ele é bem grande Mais pesado Que o outro Aqui Aqui o cabo HDMI Que vem Cabo HDMI Vamos lá Vamos lá O Kinect Tá aqui Já de cara Tá muito bem protegido E tá aí o novo Kinect Ai galera Tá falando que ele tá Maior Realmente tá Um pouco maior De um material Muito mais resistente Olha Olha a grossura Do fio Tá com plástico Aqui ainda Daqui a pouquinho Eu vou tirar Meio difícil Tirar Agora Mas Só distante Aí Tá aí Pra vocês Galera O novo 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 Kinect Aqui a câmera Eu não sei Onde é que estão Os outros sensores Depois vou Depois vou Passar Me formar Pra Passar Pra vocês Aqui o cabo De conexão Deve tirar Isso aqui Ah Desconector Não sei o nome Desconector O Kinect Aqui E vamos Ao objeto De desejo Menino Pô Tá Foda Fazer isso Com a mão Viu Brincadeira Barbaridade Pelo amor De Deus Libagens Você quer Libagens Só instante Moçada Tá Daí O novo Xbox One Uma coisa eu posso falar pra vocês de cara já Ele tá infinitamente mais pesado que o anterior Isso aqui é um tijolo Tá muito pesado Aqui a diferença de cores Aqui ele é fosco Aqui esse é um Black Pearl Sei lá O driver dele O simple Xbox A lateral Vamos ver o que tem na outra lateral Uma entrada USB Provavelmente deve ser pra colocar Outro tipo de HD Mais um HD, aliás Aqui tá a traseira do nosso Xbox One Cabo de energia Entrada HDMI Pra TV essa saída Um cabo ótico Peraí, deixa eu focar aqui com a mão que tá foda Cabo HDMI, cabo ótico à esquerda Duas entradas USB Fora que tem na lateral A entrada do Kinect A entrada Ih caramba, que entrada que é essa Ainda não sei, vou descobrir E a entrada do cabo de rede Moçada Moçada É isso Foi um prazer fazer esse unboxing Pra vocês Do novo brinquedinho aí Do canal Blog Halé Espero que vocês tenham gostado Na verdade eu quis ser Como o canal é Objetivo Mas a gente tem que mostrar Algumas coisas a fundo Igual Segunda E aí E aí Se inscreve Dá ligne E aí E aí E aí